Parentes da idosa de 87 anos que desapareceu no fim do ano passado durante uma excursão para o Santuário Nacional de Aparecida no interior de São Paulo reconheceram ontem objetos como dentadura, óculos e uma blusa que podem ser da mulher. De acordo com a filha mais velha da idosa, uma equipe da Delegacia de Investigações Gerais de Guaratinguetá, que está responsável pelo caso, entrou em contato com eles na última sexta-feira. Dona Berenice era devota de Nossa Senhora Aparecida e todos os anos ia ao Santuário para pagar promessa. Uma das filhas dela e uma neta deixaram a idosa com uma amiga por 20 minutos e quando voltaram ao ônibus a mulher não estava mais lá. A polícia solicitou agora um exame de DNA que será feito para comprovar a identidade da ossada. Segundo a família, a previsão é que o resultado saia em até oito meses.